A legislação do imposto sobre o serviço de qualquer natureza ou ISS mudou e a alíquota mínima de 2% afeta os programas de esportes no município. Um projeto de lei desta natureza está sendo analisado pelos vereadores na pauta da sessão. Manuel Lozila falou sobre esse assunto na tribuna. Isso cria uma preocupação em relação ao financiamento do pouco que tem disponível para o esporte. Perfeito. Hoje as empresas podem optar por subsidiar algumas atividades desportivas com um percentual relativo ao ISS. E existe essa preocupação porque quando se fala no mínimo em 2% para que haja esse recolhimento, certamente a prefeitura vai dizer que não pode abrir mão da receita para direcionar isso para o esporte, de um modo geral. No entanto, eu acredito que ainda haja bastante discussão nesse sentido, porque não será só em Bauru que essa lei deve viger. Então deve ter uma discussão mais ampla a nível estadual, federal e alguma saída nós teremos que encontrar para que as modalidades desportivas continuem a todo vapor na nossa cidade, no Brasil, no Estado, de um modo geral. Os prejuízos com o fundo em relação à possibilidade de perda desses recursos, o vereador conhece que atinge várias modalidades ou vários grupos de ações desportivas. Exatamente. Mas também existe uma tese que não sou eu quem vai dizer se é possível ou não. Hoje a prefeitura já não tem esse tipo de receita. Esse montante já é direcionado às modalidades esportivas. Então por que não esse montante ser direcionado ao fundo de esporte para que haja um repasse às categorias, enfim, às modalidades que hoje já aproveitam essa verba? Em relação ao fundo em si, o próprio prefeito Gazeta fala em usar melhor ele, porque hoje a verba anual do fundo é pouco mais de 700 mil reais, ou seja, muito pouco aí perto do que as modalidades recebem com relação ao ISS. Como usar melhor o fundo de esporte? Qual a sugestão que a Câmara vai passar para o prefeito? Então isso aí eu vou deixar para a comissão de esporte trabalhar, certamente vai haver um trabalho nesse sentido, e depois vão dar essa resposta à população. E eu quero participar de tudo isso, dessas análises e dar a minha opinião no momento apropriado. Pedro, você é membro da comissão de economia também. Até uma coisa interessante, por exemplo, no âmbito de Estado, eles repassam 1% do ICMS, por exemplo, para a construção de casas na CDHU. Repassam 9, alguma coisa para as universidades. A prefeitura teria algum mecanismo de repassar determinado valor de um imposto, por exemplo, para o fundo de esporte, para subsidiar as modalidades? Isso é algo possível também de se fixar em lei aqui? É, hoje não existe essa previsão legal. Obviamente a gente tem que analisar, talvez até por analogia de um imposto ou de outro, a gente possa pensar em algo nesse sentido. Mas hoje não é proforme, não é regra, e isso tem que ser trabalhado de uma maneira diferenciada. Agora, obrigado ao vereador Manuel Lozila, nós conversamos com ele sobre o ISS, a alteração na legislação que está em discussão na pauta, na sessão da Câmara Municipal de Bauru, para fixação da alíquota mínima de 2% do ISS, o que afeta repasses do fundo do esporte ou das empresas que atuam e incentivam e aplicam esportes no município de Bauru. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara. Rádio e a TV Câmara.